Oi gente! Oi gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. E bom, eu vi os comentários de vocês no vídeo de ontem. E eu vi que vocês estão bem curiosos pra ver o resto dos presentes. E a gente também. A gente também tá bem curioso pra ver o que tem nos outros presentes. Então resolvemos gravar essa terceira parte de recebidos pra vocês. Tem muitas coisas ainda pra gente abrir aqui. E eu vou começar abrindo o que a gente já deu uma espiadinha, sabe? Porque no vídeo passado eu contei pra vocês que a Alessandra e o esposo dela, o Júlio, eles vieram aqui em casa. Foi uma alegria, foi uma festa. Parecia que eles já eram da família. E eles deixaram duas sacolas enormes, cheinhas de coisas. E eu e o Mohamed, a gente tava muito curioso. Então a gente já deu uma olhadinha em algumas coisas, tá? E é isso que a gente vai mostrar pra vocês agora. Esse aqui a gente já viu, né? A gente já viu o que era porque a gente tava muito curioso. A gente tava muito curioso pra saber o que era. Pode mostrar. Muitas pessoas estão deixando no comentário. Jéssica, mostra rápido. Vocês demoram demais pra mostrar. Mas é o Mohamed, tá gente? Não sou eu não. É ele que faz suspense. Vai. Pode mostrar. O que eu ia falar? É você, é a culpa sua, não é minha. E só lá cheio de eu. Tchau, que a vache gostaria de você. É? Que realmente gostaram de eu. Bacchou. Tchau, ele é cheio piou. Realmente gostaram de eu amar. Para mais... Suspense. Suspense. É adrenalina. Adrenalina, tá vendo, gente? Gente, nós vamos mostrar o primeiro presente, que é a coisinha mais fofa. Eu acho que vocês vão amar também. Olha. Bem pra entrada da nossa casa. Olha que coisa linda. Bem-vindo. Todo decoradinho. Gente, olha que gracinho. Pra colocar assim. Bem da chegada. Você gostou? Muito bom. Ai, eu achei tão bonitinho. Tudo coloridinho. Olha lá. Pomponzinho. Olha que lindo. Ai, gente. Eu amo esses enfeites, sabe? Essas coisinhas aqui. Eu já até sei qual que é o lugar que eu vou colocar. Na hora que a gente fizer a segunda parte da casa, eu já tenho o lugar perfeito pra colocar bem na entrada, assim. Eu acho que vai ficar um charme. Você gostou? Tá. O Mohamed também eu amo, gente, esses enfeites. Muito lindinho, né, gente? Muito delicado. Fofinha. Fofinha, né? Ai, eu vou colocar aqui com carinho aqui. Porque depois a gente tem que escolher o lugar bem bonitinho pra ficar bem na chegada. E esse daqui a gente já abriu porque a gente ficou muito curioso pra saber que ela... Isso é grande. Esse é grande, gente. Muito grande. Gente, o meu sonho. Isso era o meu sonho. Olha. Uma rede que a Alessandra deu pra gente. Toda vez que a gente vai na varanda, a gente fica sonhando com uma rede. A gente fala, nossa, aqui vai ficar tão bom uma rede. E chegou a rede. Olha que linda. Mas a gente vai ter que mostrar de longe. Olha aqui, gente. Toda florida. Aqui, olha. Ela tem esses negocinhos aqui. Olha que lindos. De um lado e do outro. E ela é grossa, sabe? Ai, gente, ela é linda. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem essa parte colorida. E tem essa parte aqui, ó. Tem essa parte aqui que é da cor lisa, sabe? Ai, mas ela fica muito lindinha, olha. Ai, meu Deus. Já quero colocar na varanda. Tá. Vamos? Vamos? Eu já tô com vontade, gente. A gente tá doido pra limpar a varanda agora, pra pintar a varanda, só pra gente colocar essa rede. Vocês precisam de ver o Rodrigo, né? Que é o meu irmão mais novo. Gente, na hora que ele viu que tinha rede, ele ficou doido. Ele falou, Jéssica, eu não vou sair da sua casa. Eu vou ficar toda hora deitando na sua rede. Muito obrigada, viu, Lissandra? A gente amou. Você viu aqui a nossa varanda, né? Você já deve ter pensado. Ó, acertei no presente. Agora, Jéssica, eu vou poder pôr uma rede na varanda. Bom, gente, esses dois presentes a gente já tinha dado uma olhadinha, porque era tão coloridinho que a gente ficou curioso. Mas agora vamos olhar os outros presentes que a gente ainda não viu. Olha, gente, a Lissandra, ela comprou tanta coisa pra gente. Meu Deus. É uma sacola. É uma sacola cheia de coisa. E aí a gente vai tirando, vou mostrando pra vocês. E detalhe, ela pensou também na nossa combinação da cozinha, viu? As cores, olha, já tô vendo aqui, ó, olha. Olha que gracinha. Você sabe o que que é isso? Acho que o Mohamed Deff não sabe. O quê? Você sabe o que que é isso? Isso? Aham. Pra que que serve? Tem para... Sacola? Sacola! Tem na Turquia? Tá. Tem? Tem? Tem. Ah, esse... Não muito usa. Ah, isso aqui chama Puxa Saco. Puxa Saco. Puxa Saco, aham. Olha, gente, que gracinho o Puxa Saco, olha. Com esse enfeite aqui, olha, gente, com uma chaleirinha de café, um cafezinho aqui. E as cores da minha cozinha, né? Super combinado. Esse aqui também eu já tinha olhado, gente. Eu tava muito curiosa. Ele tava aqui bem em cima, eu já tinha olhado ele. Uma gracinha, né, gente, pra poder decorar a cozinha. Isso aqui, gente, é artesanato aqui de Minas, tá? Que ela comprou. Aí vamos ver mais o que que tem. Esse daqui, eu estou curiosa pra saber. O que que a gente coloca, será? Gravata? 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 Não sei. Mas é tão coloridinho, né? Parece que isso aqui é pra ficar mais exposto, né? Às vezes... Ah, aquele negócio assim, ó, cachecol. Cachecol. Cachecol, pode ser, né? Gente, nós não sabemos exatamente o que que é pra gente colocar nesse cabelo de fofinho aqui. Então, se vocês sabem, deixa aqui nos comentários, tá? Porque a gente ainda tá aprendendo essas coisas de casa, tá, gente? Eu não sei muitas coisas diferentes de casa, não. A gente tá tão chique que a gente tá ganhando umas coisas que a gente não sabe nem como é que usa. Aí vocês podem deixar nos comentários aí pra gente poder aprender. Mas é uma gracinha, gente, olha. Todo decoradinho, olha. Coisa mais linda. Agora vamos, gente. Vamos abrir o próximo presente que eu falo demais, né? Vocês ficam doidas. Olha. É um tapete, gente. Olha que tapete lindo. Não, deixa eu mostrar ele aqui de pertinho pra vocês. Olha os detalhes desse tapete. Que coisa mais linda. E eu acho, gente, que essas cores aqui super combinaram com a minha cozinha. Eu tô querendo colocar ele na cozinha. Que eu acho que ficou muito combinando com o beijinho, né? Que é da minha parede. Você gostou? Gostou. Gostou? Bonito, né? Qualidade. De boa qualidade, né? O Mohamed entende de tapete, viu, gente? Turco entende de tapete. Porque lá na Turquia o que tem mais nessa vida é tapete. Agora vamos lá. Ei, o que é isso? O que é? Não sei. Gente, eu tô aprendendo as coisas com vocês. Olha o negocinho de café. Ah, eu acho que isso aqui é de colocar... Olha como? Hã? Como é? Eu acho que é de colocar na cestinha de... Deve ser de colocar na cestinha de pão, né, gente? Ai, outra coisa que vocês vão ter que me ensinar pra que que serve, ó. Mas tem umas fitinhas aqui, ó. Tá vendo? Alessandra de Deus, ensina pra gente aí nos comentários aonde que a gente coloca esse daqui, ó. Que tem umas tirinhas. Eu tô achando que deve ser pra colocar em cima de cestinha de alguma coisa. Mas não sei. Não tenho certeza, não. Avental não é, né? Avental. Tá bom. Avental não é. Amarrar assim, ó. Amarrar atrás. Amarrar. Não, esse aqui tem... Ele tem uma funcionalidade diferente que nós também não tá sabendo. Mas é por isso que é bom, né, gente? Que aí a gente vai aprendendo as coisas que a gente não sabe. É igual o tal do negócio do batimão, né? Que aqui em casa todo mundo fala só pano de prato. É claro que a gente tem um pano pra secar a mão. E a gente tem um pano pra secar pano de prato, pra secar vasilha. Aliás, aqui em casa a gente quase nem seca. A gente deixa secando sozinha, na hora que seca a gente guarda, sabe? Mas a minha mãe sempre falou tudo pano de prato. Eu nunca escutei a minha mãe falando, tipo... Ah, Jéssica, pega o pano de mão. Ou batimão, sabe? Eu nunca escutei essa expressão. A gente tem um pras vasilhas, tem um pra mão. Mas tudo a gente chamava de pano de prato. Aí agora eu já aprendi que o de mão chama batimão e não pano de prato. E tem sentido, né? Faz sentido. Agora esse aqui também, gente, me manda aí nos comentários, tá? Pra eu saber aonde que nós vamos usar. É de cozinha. Agora, o lugar que a gente vai usar, a gente não sabe. O que é isso? Ah, que grossinha, gente! Oh, meu Deus! Que lindo! Esse aqui eu sei, gente! Esse aqui é pra fechar a sacola, né, gente? Ah, não, deixa eu mostrar de perto. Coisa mais linda, gente! Oh, que bonitinho! Oh, que lindo! Que romântico! É os pregadorzinhos, gente! Pra na hora que a gente abrir a embalagem, né? Pra eu poder fechar a embalagem, pra não estragar. Olha, gente, que coisa mais linda! Meu Deus! Tem vários! Tem! Ai, que gracinho, gente! Oh, meu Deus! Obrigada, Alessandra! Tem seis! É muito bonitinho! Olha que gracinho, gente! Olha que coisinha mais linda! Você gostou? Muito! Ai, eu amei! O Mohamed ama esses pregadorzinhos! É muito fofinho, né? Ai, que lindinho! Olha! Aí a gente fecha as embalagens, né? E tudo decoradinho, olha! Que gracinho! Ai, gente, eu amei! Tô apaixonada! Muito lindinho! Eu nunca tinha visto desse! Primeira vez que eu vejo pregador assim, ó, de cozinha, todo decoradinho desse jeito, eu nunca tinha visto! Muito lindo, né? Vamos... Gente, tem muita coisa! Tem muita coisa! O que é isso? Vamos! Deixa eu ver! O que será isso? Ah, uma bolsinha! Ah, isso também eu sei, né? Ah, uma bolsinha, gente! Bolsinha, gente! De artesanato também, olha! Toda de pano! Eu vou ficar cheia das coisas fofinhas, né, gente? Cheia das coisas bonitinhas! Vamos ver mais! O que? Uai! Esse aqui... Ah, esse aqui é de pôr em cima de cestinha, assim, não é? Você sabe esse? É o que que é? Para? Para a cabeça... Para casar? Para casa! Para casar! Gente, o Mohamed falou que esse é para me casar! É o véu de noiva, o véu da noiva! Muito bom! Muito bom! Não, gente, eu acho que esse aqui é para colocar cestinha de pão! Eu devia ter abrido esses presentes na hora que a Alessandra estava aqui, porque ela ia ensinar para nós tudo o que que é que tem que fazer! Mas eu acho que esse é para colocar em cima das coisas de cestinha, assim, de pão! Pão? É! Deixem aqui nos comentários para a gente poder ter certeza, tá? Bonitinho é! Qualquer lugar que você pôr vai ficar bonito, né? Mas eu não tenho certeza, então eu não vou ficar falando, porque senão depois vocês falam assim, É, gente, que você não sabe de nada! Eu não sei, né, ou não? Não, um dois! Um dois? Dois! Para colocar em cima da xícara! Xícara! Não sei! Xícara! Não! Não! Para que que é? Eu estou achando que é para tampar alguma coisa assim, ó! Alguma coisa que não tem tampa para tampar! O que que você acha que é? Eu também não sei, gente, tem uma telinha, olha! Que gracinha, né? Olha que lindo! Tem uma telinha e tem um elástico aqui atrás, ó! Eu acho que é para tampar, assim, ó! Pensar para pote! Eu também acho que é ou para colocar assim em cima do potinho, ó! Ali, enfeitando! Acabei de chegar à conclusão que eu não conheço nada de decoração, gente! Aqui em casa a gente sempre foi criado com básico mesmo, sabe? Então a gente não sabe, assim, coisa muito de decoração! Vocês que estão ensinando para a gente agora! Ai, combina! Olha lá, combina! Olha aqui, gente, que gracinha! Combina! E eu não sei o nome, gente! Olha, tem um elástico aqui! E eu acho que é para colocar assim, ó! Não sei! Em cima de uma vasilhinha de leite! Alguma coisa assim do tipo, por favor, deixe aqui nos comentários como que chama e qual é o modo certo de usar, porque senão eu vou acabar colocando os meus presentes tudo no lugar errado, né? Que vocês sabem que eu não entendo muito essas coisas, né, gente? Esse! Ah, esse! Ah, esse eu sei! Esse eu sei! Olha que lindo! É para colocar as coisas, olha! Pode pendurar aqui as coisas, ó! Chave, né? Chave? Chave? Chave! Não! Não! Não é para chave! Não? Toalho! Ah! É verdade! Eu pensei logo numa chave de chegar... Ai, mas a chave não dá mesmo, não! Para a chave, esse... Tem que ser fino, né? Nossa, gente! É o calor, né? É o calor que faz a cabeça da gente não pensar! É verdade, gente! Isso aqui é para pano de prato, toalha! Olha que lindinho! Olha que gracinho, gente! E tudo combinando, né? Tudo com esse negocinho de café! Todos eles têm a mesma decoração! Vamos lá! Mais o quê? Ah, bolsa de feira! Essa eu sei! Para o mercado? Para o mercado aqui, ó! Boa, né? Ah, que linda, gente! Deixa eu mostrar para vocês! Olha! Linda! Essa é ótima! Lama Turquia! É! Você vou agora! Eu? Tá! Mas é o Mohamed que compra as coisas do mercado! Eu não vou! Você vai! Não, você vai! Você vai! Vai sim! Vai! Com? Aham! Sim! Sim! Olha que lindo! Lindo? Lindo! As coisas de mercadinho, quem compra é o Mohamed, gente! Que ele vai na academia, ele passa no mercadinho para a gente e traz! Mas é lindo, né, gente? Para comprar as coisinhas de feira, né? Coisinha que é menor! Lá na Turquia, a gente usa muito! Porque os mercados na Turquia, eles não dão a sacola, né? A gente tem que comprar! Então a gente sempre leva um bolsinho, assim, lá na Turquia! Brezico! Cor do Brasil, ó lá! Tá! Verde, amarelo! Brezico! É! Agora vamos lá, gente! Vamos continuar! Ah! Mais um! Três! Esse é o terceiro! Gente, esse negócio aqui é muito bom! É muito bom! Já é o nosso terceiro aqui para cozinhar! A gente vai fazer uma coleção, né? Que isso? Ah, é um... Ah, para o... Lar, doce, lar! Lar, doce, lar! Lar? Lar, evdemeck! Lar, doce, lar! Év, tatula, ev! Lar, doce, lar! Olha que lindo, gente! Ima de geladeira, olha! Para colocar na geladeira! O Mohamed ama a imã de geladeira! A gente deixou os nossos todos lá com a minha sogra! Esse vai ser o nosso primeiro ímã de geladeira da casa! O Mohamed ama! Ama, 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 ama! Lar, doce, lar! Lar, doce, lar! Muito bom, né? Uhum! Lindo, 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 lindo! Agora a gente tem vários paninhos aqui, olha! O que? Ah, esse aqui, agora sim, agora eu já sei! Batemão! O que? Acabou? Ah, sim! Acabou! Verdade! Agora nunca mais eu vou esquecer! Porque agora eu estou cheio de batemão, gente! Ó, batemão vermelho, batemão verde, batemão amarelo, e tem até o lugar de colocar o batemão! Muito bom! Bom, né? Para secar a mão? Muito bom! É, olha que delícia! Gostosinho! E agora sim, esse sim, é o quê? O pano de prato, gente! Agora eu aprendi, tá? Batemão e pano de prato! Você sabe? Agora eu aprendi! Muitos comentários, muitos, todo mundo me ensinou, porque eu sempre falei o mesmo nome para os dois! Olha que lindo! Tem vários panos de prato! Vários, vários, vários! É muito bom ganhar pano de prato, né, gente? Porque, ô, ô coisa que a gente usa, né? Olha que lindo! Sabe que gracinha, gente? Olha! Vou mostrar aqui para vocês, olha! Que lindinhos, olha! Cada um com uma decoraçãozinha diferente! Olha que gracinha de crudinha! Olha, gente, que lindo! Ô, meu Deus! Todos decoradinhos! E, gente, não acaba! Não acaba os presentes! Meu Deus! Ah! Bolsa! Sujinhas! Sujinha? É! Ah! Nossa, que legal isso! Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida! Que legal isso aqui é pra viagem! Sujinhas! Tá bom! Que lhe! Que lhe buras e coelhce! Uma! Soura! Buras e... Limpinha! Ah! Aqui! Ah! Legal, né? Muito bom! Olha, gente! É uma coisa que eu nunca vi na minha vida! É uma bolsinha pra levar roupa íntima na viagem! Porque na correria de viagem, né? A gente acaba misturando muito as coisas! E aí, olha! Tem de um lado... A gente abre desse lado aqui, ó! Que tá escrito limpinhas! Aí você coloca as que tão limpinhas aqui... E aí você vira... Aí tem a parte de abrir do outro lado, olha! Que é pra você colocar as que estão sujinhas, né? Que na hora que você chegar em casa pra você lavar e ficar separadinho! Que legal, né? Ah! Pensou muito bom! Pensou um pensamento muito bom! Nunca tinha visto! Ai, eu amei esse negócio! Viagem, passeia, passeia... Aqui! Limpinhas! Aqui, sujinhas! Tá bom! Chega em casa... Ah! Sujinhas! Lavar! Tá bom! E a limpinha, a gente guarda... Ah! Tem outra coisa! Ei! Tem mais uma coisinha dentro! Deixa eu ver! É o que que é? Bebê! Ah! É o bebê! É o filho! Filho! Ai, gente! Olha! Ai, parece até o chinelinho! Chinelinho! Olha aqui! Essa daqui, eu não sei se é pra isso, mas eu tô pensando pra guardar a escova de dente, pasta de dente, pasta de dente, escova de dente, pasta de dente pra viagem! Ah, por que tem? Não sei! Também não sei, menino! Ah, às vezes é pra colocar, é pra te pendurar assim, ó! Não sei! Olha aqui, gente! Tem até um lugarzinho assim, ó, pra te pendurar! E a bolsinha aqui, ó! Eu tô pensando que é pra colocar pasta de dente, as coisas, né? Tem mais? Não! Morra eu te vendo se tem mais coisa aqui dentro! Ai, gente! Ótimo pra viagem! Vamos viajar! Viajar! Ai, meu Deus! Vamos! Tô com saudade de viajar! Gente, vamos abrir mais, vamos acelerar, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro abrindo! Vamos ver o que que é isso, meu Deus! Alessandra, obrigada! São muitas coisinhas, a gente tá até perdido aqui com tanta coisa, tanta informação! Paninho de prato! Mais paninho de prato, gente! Gente, geleia! Geleia! Olha, gente, mais paninhos! Mais paninhos! Meu Deus, quanto paninho! Olha, gente! Que lindos! Vamos abrir todos, não? Vou mostrar só assim! Deixou! Muitos, gente, olha! Vários paninhos! Vários, ó! Ó! Meu Deus! A minha gavetinha de pano de prato já tá cheia, ó! Ó! Tem vários, ó! Meu Deus! Agora vamos lá! Mais! Ah! Pode comer? Quê? Não! O que é isso? É! Olha, gente! Capas pra almofada! Ai, que linda essa aqui! Ai, que gracinha! De cacto, gente! Tô super na moda! São várias capinhas pra almofadas todas combinando! Olha que lindas! Combinado! É! Nem terminamos de arrumar a varanda e eu já tô doida pra colocar um sofazinho lá na varanda todo enfeitado com essas almofadas! É, varanda! Varanda! Pra colocar na varanda! Uhum! No sofazinho todo lindo, imagina! Ai, meu Deus! Em breve vamos ter, gente! Se Deus quiser! Ai, tá quase acabando! É o último agora! Os últimos! O que é isso? Gente! Mais coisas também que a gente não tem certeza! Pro que que é? Eu acho que esse aqui é pra colocar... Olha, gente! Que lindinhas! São várias florzinhas com uma argolinha aqui! Eu não... Eu não tenho certeza! Porque a gente... Porque a gente aqui em casa, a gente é simples! A gente não tem muito esse costume de fazer mesa posta, não! Mas eu acho... Eu acho! Posso estar errada! Me corrijam! Eu acho que é pra colocar guardanapo! Pra limpar a boca, assim, ó! Na mesa! Colocar guardanapo! Sabe aqueles guardanapos chiques de gente rico que a gente nunca usou na vida? Eu nunca fiz uma mesa posta, assim, com guardanapo chique, assim! Porque a gente não tem costume! Mas eu acho que é! Quantos que veio? Quanto está, né, Gabi? Quantos? Seis! Seis! Então deve ser, sim! Deve ser! Seis! Seis pessoas! Pra colocar o guardanapo, assim, na mesa! Hum! Mas é muito chique, né? Chique! Imagina! Nossa! Eu coloquei esse guardanapo, assim, na mesa! Todo mundo vai ficar noz! Meu Deus! Aqui em casa, nós nunca colocamos, gente! Guardanapo, assim, na mesa! A gente não sabe muito fazer essas coisas, não! Mas eu vou aprender, gente! Vocês vão me ensinando aí, tá? Vai deixando nos comentários! Me ensinando como é que faz essas coisas chiques, ó! Que aí eu vou aprender e vou postar lá no Instagram pra vocês! Gente, eu achei a coisa mais linda! Devia até ser um brinco! Lindo, né? Esse lindo também! Esse lindo! E bom, gente! Agora nós vamos mostrar o último presente da Alessandra! Que eu aprendi também com vocês! Porque eu não sabia o nome, sabe? Eu sempre falava! Aquele negocinho de colocar debaixo do prato! Porque, gente! Vocês não sabem, né? Muito da minha infância! Vocês não sabem muito, assim, de como que era a nossa vida! Mas um dia eu vou mostrar aqui no canal pra vocês como que era a nossa casa antigamente! Então, assim, a gente é muito simples, sabe? A gente não tem muito costume com esse negócio de mesa posta, né? Essas coisas a gente tá aprendendo agora! Então eu não sabia o nome! Eu sempre falava! Que é o negocinho de pão de bato dos pratos! Agora eu já até aprendi o nome e o Mohamed também! Como que chama o nome desse presente que a gente ganhou? Suplá! Suplá, gente! Agora sim eu sei o nome pra falar pra vocês! É o Suplá! Gente, ela mandou vários! Olha que lindo! E esses aqui, eles são fortes, né? São fortes, olha! E lindos, olha, gente! Pra colocar! Meu Deus, olha! Vários, vários! Todos! Oh, meu Deus! Todos combinando, olha, olha! Tem esses aqui que são mais durinhos! Ah, e eu acho que... Ah, e... Esse como? É junto? Junto! Você acha que é junto? Ah, junto! E aqui, gente, o crochê! Nossa, dá até pena, né? De colocar! É junto, será? Ah! Será que é assim que coloca? Mas aí não dá pra ver, olha! É, mas pode colocar pra ficar diferente, né? Tem seis desse aqui! São três estampados e três lisos! E aqui a gente tem mais seis que são esses aqui, ó! De crochê, olha, gente! Ah, seis! Que lindos! Gente, agora a nossa casa tá toda chique! Tá cheia esse suplá! Ninguém mais vai me xingar que eu não coloquei nada na mesa! Agora eu tenho um monte pra colocar! Agora, quando a gente comprar a nossa mesa, vocês vão ver a mesa sempre bonitinha, assim, ó! Alessandra e Júlio, vem para jantar! É, vem pra jantar! É! Quando vocês vierem aqui, a gente vai arrumar uma mesa bem bonitinha, né? Porque aquele dia não tava muito arrumadinho, não, né? O quê? Serviço! Com esses! É, a gente vai fazer a mesa de jantar bonita, né? Com esses aqui! Estamos aprendendo, gente! Estamos aprendendo a decorar a casa agora com vocês! Muito obrigada, Alessandra! Muito obrigada, Júlio! A nossa casa vai estar sempre de portas abertas! A gente amou conhecer vocês! A gente vai ficar esperando vocês aqui! E quando a gente for em Belo Horizonte, pode esperar que a gente vai aí, viu? A gente vai visitar vocês! Mas, gente, não acabou os presentes! Ainda temos mais quatro presentes de outras inscritas pra abrir pra vocês! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri